Uma decisão do Tribunal de Justiça determinou que a Prefeitura de Praia Grande em São Paulo retire versículos que estão pintados num obelisco na Praça da Bíblia. A reurbanização do local, que inclui a obra polêmica, custou mais de 50 milhões de reais. A Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos ajuizou uma ação que pede a retirada dos dizeres religiosos no monumento, que foi aceita pela maioria dos desembargadores. E você, o que acha? Os versículos ferem a Constituição ou devem permanecer na praça? Viralizou? Rendeu textão e treta na web? Isso é assunto aqui no Pronto Falei. Não deveria ser tirado, né? Deveria ser respeitado, já que as pessoas estão querendo tirar, talvez criar outros espaços que façam alusões às crenças ou ao que elas acreditam, mas eu acho que também é uma falta de respeito com quem acredita, né? Já que todo mundo deveria ser beneficiado. O Brasil é um Estado laico, mas mesmo assim eu acho que tem questões maiores para se preocupar. Cada um deve ter o direito de expressar a sua religião e os outros não podem se sentir afetados por isso. Acredito sim que deve ser retirado por isso, porque o Estado deve ser neutro em questões de representatividade, com conceitos, sei lá, religiosos, que variam muito de pessoa para pessoa. Se for retirar esses versículos bíblicos, teriam que tirar também metade dos nossos feriados, que são referentes à cultura religiosa católica, e também as notas, né? Que as nossas notas tem Deus seja louvado embaixo. Como é um Estado laico, diferentes formas de religião podem ser manifestadas, do mesmo jeito que o cristianismo, alguém que seja adepto ao candomblé, algo desse tipo, também tem que ter sua vez e tem que poder manifestar a sua religião, a sua crença. Deveria ser feita uma construção onde contemplasse todas as religiões que a nossa miscigenação aborda, nosso país envolve tantos e tantos credos e crenças, enfim, ou que não fosse contemplado dessa forma, fizesse um espaço público para todo mundo, onde não focasse numa religião específica.